Nas minhas noites de angústia e solidão Eu vou à praça recordar o que passou Ando em silêncio entre as plantas do jardim E sinto em tudo a presença do amor De vez em quando sinto algo diferente Então procuro na penumbra um rosto amigo O meu desejo vai queimando pouco a pouco Até parece que você está comigo Com um sorriso meio triste no meu rosto Vou recordando nossas noites com carinho Naquela hora em que todos se completam É que percebo que só eu estou sozinho Sentado na praça eu fico sem graça Olhando os casais que passam por mim Parece um castigo, eu penso comigo Meu Deus, até quando isso vai ser assim? Ali sentado vou sofrendo meu castigo Misturo a dor com a vontade de esquecer Os casais fazendo amor vão sussurrando Todas as frases que eu queria lhe dizer Você trocou a nossa praça tão bonita Pelo conforto dos motéis lá da cidade Você terá toda a riqueza que sonhou Mas certamente não terá felicidade Enquanto isso vou vivendo de lembranças Das nossas noites ali mesmo no jardim A esperança é a última que morre Quem sabe um dia você vai voltar pra mim Sentado na praça eu fico sem graça Olhando os casais que passam por mim Parece um castigo, eu penso comigo Meu Deus, até quando isso vai ser assim? Muito obrigada